Te procurei em todos os bares, mas não te encontrei Só me deixou saudades Só me deixou saudades de nós Envique Martins, a voz que apaixona Faz um mês e quinze dias que a gente está ficando, amor Estou levando isso a sério, mas parece que você não está nem aí Eu te liguei, mandei mensagem no teu celular Mas você não atendeu o que aconteceu Sumiu outra vez, não dá mais Porque quer ficar sozinha, falar de uma vez Você pode, não pense duas vezes em voltar atrás A ferida é muito grande, eu já sofri demais Eu já sofri e não vou negar Eu sinto uma saudade no meu coração Na vida tudo passa, só você que não Ou só você que não Eu te liguei, mandei mensagem no teu celular Mas você não atendeu o que aconteceu Sumiu outra vez, não dá mais Porque quer ficar sozinha, falar de uma vez Você pode, não pense duas vezes em voltar atrás A ferida é muito grande, eu já sofri demais Eu já sofri e não vou negar Eu sinto uma saudade no meu coração Na vida tudo passa, só você que não Só você que não Eu já sofri demais Eu já sofri demais Fiel, sempre fui por você Mas é sempre assim, fiel não tem valor Fiz tudo por você, a minha vida te entreguei E até o meu jeito de ser, eu mudei só pra te agradar É, o que é que eu faço agora? Esse amor tem que ir embora Que decepção Eu vou sentar sozinho nessa mesa Vou beber esse copo de cerveja Vou tentar esquecer tudo que ela me fez Garçom, repete essa música de novo Não entrarei nunca mais nesse jogo Eu confiei no amor e olha o que ele me fez Tô bebendo, tô jogado mais uma vez Enrique Martins A voz que apaixona Fiz tudo por você, a minha vida te entreguei E até o meu jeito de ser, eu mudei só pra te agradar É, o que é que eu faço agora? Esse amor tem que ir embora Que decepção Eu vou sentar sozinho Eu vou sentar sozinho nessa mesa Vou beber esse copo de cerveja Vou tentar esquecer tudo que ela me fez Garçom, repete essa música de novo Garçom, repete essa música de novo Não entrarei nunca mais nesse jogo Confiei no amor e olha o que ele me fez Eu vou sentar sozinho nessa mesa Vou beber esse copo de cerveja Vou tentar esquecer tudo que ela me fez Garçom, repete essa música de novo Não entrarei nunca mais nesse jogo Eu confiei no amor e olha o que ele me fez Tô bebendo, tô jogado mais uma vez Não entrarei nunca mais no amor e olha o que ele me fez Não vou virar a página E o certo é rasgar Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudades Nem tão pouco de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se voltar eu sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar não vai ter volta E você sabe onde mora Eu sei que você tem a chave em copo E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar não vai ter volta Mas você sabe onde mora Mas você sabe onde mora Eu sei que você tem a chave em copo E vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para com esse vai e volta Enrique Martins A voz que apaixona Não quero sentir saudades Nem tão pouco de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se voltar eu sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar não vai ter volta Mas você sabe onde mora Eu sei que você tem a chave em copo E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar não vai ter volta Mas você sabe onde mora Eu sei que você tem a chave em copo E vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para com esse vai e volta Enrique Martins Enrique Martins A voz que apaixona Bateu uma porta na minha cara Fui infantil demais Você passou da conta Me explica esse teu desespero Se entregando pra outro tão cedo demais Se estava confiante Votou aqui porque Deve ser um pra ouvir eu dizer É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se descobriu que ama agora o problema é seu Tá chorando Acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas vão te afogar Foi infantil demais Você passou da conta Me explica esse teu desespero Me explica esse teu desespero Se entregando pra outro tão cedo demais Se estava confiante Votou aqui porque Deve ser um pra ouvir eu dizer É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se descobriu que ama agora o problema é seu Tá chorando Acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas vão te afogar É que lá fora não achou Tá chorando Acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas vão te afogar Tá chorando Acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas vão te afogar Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido Mas ou a paixão Adoro esse perigo Vestir demais comigo E você tem em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido Nada mais Apenas bons amigos Namorar Casar Ter filhos Passar a vida inteira juntos Oh E vai saber se um dia seremos nós Tenha um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente casa ou namora A gente fica ou enrola A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um momento ou pra vida inteira Henrique Martins A voz e a paixão E vai saber se um dia seremos nós Tem um beijo Tem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um momento ou pra vida inteira O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira E ela errou O que eu mais quero é que você me queira E ela tentou Usar uma roupa parecida O mesmo corte de cabelo O mesmo corte de cabelo tentou Vou te mostrar onde ela errou E ela errou E ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando a braço dela não encaixou Quando a braço dela não encaixou Ela errou Em não ser você E ela E ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai mandar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai mandar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai mandar descer Ele não vai mandar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai mandar descer É uma minha outra dele Me divorciei Tá tudo bagunçado É culpa da minha ex Que me deixou sozinho Preso nessa casa Tô procurando um jeito De esquecer de vez Na sala Vi seu nome Naquele jornal amassado Tava lá no meio Dos classificados Eu não sabia que seria ela Queria fazer uma página No meu coração Aô, paixão Aô, paixão Aô, diarista Vem arrumar Vem arrumar a minha casa Vem arrumar a minha vida Oh, diarista Aô, oh, oh, oh Diarista Vem arrumar a minha casa Vem arrumar a minha vida Oh, diarista Diarista Me divorciei Tá tudo bagunçado, é culpa da minha ex Que me deixou sozinho preso nessa casa Tô procurando um jeito de esquecer de vez Na sala, vi seu nome naquele jornal amassado Tava lá no meio dos classificados Eu não sabia que seria ela Queria fazer uma faxina no meu coração Aô, paixão Aô, diarista Vem arrumar a minha casa Vem arrumar a minha vida Oh, diarista Aô, diarista Vem arrumar a minha casa Vem arrumar a minha vida Oh, diarista Enrique Martins A voz que apaixona Ela é a moça mais linda do meu Instagram Sorriso é tão perfeito, já virei teu fã O que posso fazer pra te conhecer? Preciso ouvir urgentemente a sua voz Tá calafrio no corpo quando penso em nós Será que encontrei a minha estrela Perdida E eu sei Tá tudo diferente, tudo bagunçado Prefiro não pensar muito no teu passado Sei que posso ainda te fazer feliz Estou apaixonado Estou apaixonado Sofrendo de amor E aí estou apaixonado Por alguém que nem a conhece Que paixão é essa? Estou apaixonado Sofrendo de amor E aí estou apaixonado Por alguém que nem a conhece Que paixão é essa? Que paixão é essa? Preciso ouvir urgentemente a sua voz Tá calafrio no corpo quando penso em nós Será que encontrei a minha estrela perdida Eu sei Tá tudo diferente, tudo bagunçado Prefiro não pensar muito no teu passado Sei que posso ainda te fazer feliz Estou apaixonado Sofrendo de amor E aí estou apaixonado Por alguém que nem a conhece Que paixão é essa? Estou apaixonado Sofrendo de amor E aí estou apaixonado Por alguém que nem a conhece Que paixão é essa? Que paixão é essa? A nossa casa É o que me chama a atenção A porta e o telefone Ou entra Ou entra Ou toca E essa angústia me mata E espera me maltratar A nossa cama A nossa cama Continua bem daquele jeito Que você deixou Eu me lembra Eu me lembro A cenas de amor Que nem um filme O vento levou E lá fora tudo parou E lá fora tudo parou Uma viagem feita Uma viagem feita Sumiço repentino Choro aqui como um menino Eu sou um homem aguado Eu soube por alguém Que você já tinha um novo namorado Eu faço o que com o meu amor? Eu faço o que com o meu amor? Se agora não tem jeito Não quer se cavizar Eu faço o que com o meu amor? Eu faço o que com o meu amor? Se agora não tem jeito Não quer se cavizar Tô esperando aquela porta abrir E o telefone tocar A nossa casa Continua bem daquele jeito Que você deixou Eu me lembro A cenas de amor E nem um filme O vento levou Que lá fora tudo parou Uma viagem feita Sumiço repentino Choro aqui como um menino Eu sou um homem aguado Uma viagem feita Sumiço repentino Choro aqui como um menino Choro aqui como um menino Eu faço o que com o meu amor? 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 Se agora não tem jeito Não quer se cavizar Tô esperando aquela porta abrir E o telefone tocar Chomei demais Não foi capaz, de pensar um pouco em nós Tanto que eu fiz, te fiz feliz, mas não soube dar amor Enrique Matins, a voz que apaixona Até parece que foi ontem que eu te conheci Estava tão linda sentada aqui Jeitinho inocente de acreditar Nunca imaginei que isso iria acabar assim Bastou um descuido meu Já estava, era com outro, olha só o que você fez Machucou o meu coração Chega de tanta promessa, fim da nossa relação Te amei demais, não foi capaz De pensar um pouco em nós Tanto que eu fiz, te fiz feliz, mas não soube dar amor Te amei demais, não foi capaz De pensar um pouco em nós Tanto que eu fiz, te fiz feliz, mas não soube dar amor Até parece que foi ontem que eu te conheci Estava tão linda sentada aqui Jeitinho inocente de acreditar Nunca imaginei que isso iria acabar assim Bastou um descuido meu Já estava, era com outro, olha só o que você fez Machucou o meu coração Chega de tanta promessa, fim da nossa relação Te amei demais, não foi capaz Que pensar um pouco em nós Tudo que eu fiz, te fiz feliz, mas não soube dar amor Te amei demais, não foi capaz Te amei demais, não foi capaz De pensar um pouco em nós Tudo que eu fiz, te fiz feliz, mas não soube dar amor Música Música O que vou dizer pro meu coração Que você já não me quer mais Que me trocou por outro amor Que foi embora e não volta mais O que vou dizer pro meu coração Que você já não me quer mais Só me iludiu Te amei demais Foi como o sonho que passou Que te trouxe e te levou Foram tantas noites sem dormir Mas se você quiser voltar Sabe onde me encontrar Sabe que estarei sempre aqui Entra no meu quarto e tira essa roupa E vem fazer amor comigo toda madrugada Entra no meu prato e tira essa roupa E vem fazer amor comigo toda madrugada O que vou dizer pro meu coração Que você já não me quer mais Só me iludiu Te amei demais Pois quando está sozinha liga toda hora Tá faltando carinho e de saudade chora Aceita de uma vez essa vontade louca De me amar Vê se para logo com esse jogo De ficar brincando com esse jogo De ficar brincando com meu coração Diz pra todo mundo que sou bobo Que pra você não paro com esse jogo Que pra você não paro com a condição Pra que mentir Prendi que não me ama mais Você sabe que esquecer de mim É tarde demais Pois quando está sozinha liga toda hora Tá faltando carinho e de saudade chora Aceita de uma vez essa vontade louca De me amar Pois quando está sozinha liga toda hora Tá faltando carinho e de saudade chora Aceita de uma vez essa vontade louca De me amar De me amar Enrique Martins A voz que apaixona Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E de alguns abraços que me dê E o que vai ser de mim E esse assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Procura Tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não vi Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua A culpa é sua por ter este sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Se você é a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei De você E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter este sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Cair na besteira de me apaixonar Se passa um minuto sem te ver não dá Tá tudo preparado A mesa pro jantar Eu já deixei mensagem no teu celular Esse teu corpo lindo O jeito de menina Que me ilude, me fascina e sabe me ganhar Pode vir que hoje tenho Já estou no clima Já tá tudo preparado Amor, chega pra cá Chega chegando do jeito que eu gosto Mão na cabeça e arroja Arroja, arroja Chega chegando do jeito que eu gosto Mão na cabeça e arroja Arroja, arroja Chega chegando do jeito que eu gosto Em cima e embaixo e arroja Arroja, arroja Chega chegando do jeito que eu gosto Em cima e embaixo e arroja A rocha, a rocha É esse teu corpo lindo, jeito de menina Que me ilude, me fascina e sabe me ganhar E pode vir que hoje tem, eu já estou no clima Mas já tá tudo preparado, amor, chegar pra cá Chega chegando do jeito que eu gosto Na cabeça e a rocha, a rocha Chega chegando do jeito que eu gosto Na cabeça e a rocha, a rocha Chega chegando do jeito que eu gosto Em cima e embaixo e a rocha, a rocha Chega chegando do jeito que eu gosto Em cima e embaixo e a rocha, a rocha, a rocha Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Muito menos te ver de mão dadas com alguém Que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desagou E foi aí que meu amigo perguntou Eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada Uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada Uma boca qualquer pra me beijar Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua E muito menos te ver de mão dadas com alguém Que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desagou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada Uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada Uma boca qualquer pra me beijar Música Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijaram as quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha confeta Sabe se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai votar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era, eu era Henrique Martins A voz que apaixona Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha confeta Sabe se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai votar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha confeta Sabe se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha confeta Sabe se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era, eu era Eu era, eu era, eu era Entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser um nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Se for sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Te amo, te amo Te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Se for sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Te amo Te amo Henrique Martins A voz que apaixona E eu vou responder só oi E eu vou responder só oi